No começo eu achei um investimento um pouco caro, mesmo conhecendo o Ale de longa data, né, seguindo ele nos vídeos e tal. Mas depois que você entra, você descobre que isso daí é um investimento muito pequeno. Pensando no que é de conteúdo que você vai trazer. Eu tô na alta performance, eu acho que desde o começo, foi a segunda turma que eu entrei, mais ou menos um ano, não sei. Eu já tô há uns 13 anos no mercado. Eu achei que eu já sabia bastante coisa, mas uma dica que você pega, assim, já vale o investimento do curso, sabe? E que faz com que o seu negócio seja muito mais lucrativo e muito melhor, assim. A gente pensa, caramba, eu já tô tanto tempo nesse mercado, eu acho que eu já conheço tudo. E uma dicasinha você fala assim, meu, como eu não tinha pensado nisso antes sozinho, né? Isso daí já vale o preço do curso, ó. E o que é o mais importante, tirando a parte do curso, é a comunidade, né? A sensação de amparo e pertencimento, porque a nossa vida como empreendedora é muito solitária, né? E daí sabendo que tem um monte de gente com essa vida solitária também, com as mesmas dores. E conseguir juntar isso várias vezes por ano, porque a gente se encontra umas quatro, cinco vezes por ano, no mínimo, né? Isso daí é recompensador, né? Que daí você troca ideia com as pessoas, você vê que, na verdade, elas têm os mesmos problemas que você. E você consegue resolver isso de uma forma rápida, um bate-papo, né? A gente fez uma comunidade com um monte de gente, que na verdade, agora a gente considera amigo mesmo, né? A gente manda mensagem no pessoal e fala, e aí, você viu o que tá acontecendo? Como você tá lidando com isso? Como que tá essas novas políticas? Ah, eu testei tal coisa e funcionou bem, pode ser que funcione pra você também. E daí a gente não ganha mais como concorrente, né? Porque a gente pensa sempre que concorrente é do mal, um ser maligno que vai tirar o seu negócio, né? Mas, na verdade, você vê que a ajuda mútua faz com que o seu negócio cresça, em vez de ser tomado por alguém, né? Então, isso daí é uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo. Então, eu acho que é a melhor coisa que aconteceu, além do curso, né? Essa sensação de comunidade, de estar num lugar onde todo mundo pensa igual, assim. E aí E aí E aí E aí E aí